Hey, você sabe dizer dia sim, dia não é em inglês? Já te adianto que não é they yes, they know. Essa expressão eu só fui aprender nos Estados Unidos depois de anos e anos de cursinho aqui no Brasil. Em inglês se diz every other day. Sim, como se fosse cada outro dia, né? Other day seria o outro dia, every todo ou cada. Então, cada outro dia. Eu interpreto como se fosse no sentido de amanhã eu não vou fazer, no outro sim. E sempre no outro sim, entendeu? Tipo, eu tomei banho hoje e lavei o cabelo. Eu não lavo o cabelo todo dia, eu lavo meu cabelo every other day. I wash my hair every other day. Então seria no sentido de se eu lavei hoje, não é amanhã, é no outro dia. Mas enfim, é uma expressão que a gente até tenta entender, tenta dar um sentido, mas assim como algumas coisas em português, não tem um sentido tão explícito. Simplesmente é assim porque é. E às vezes por ser estranho, é até mais fácil da gente lembrar, né? Tipo, dia sim, dia não também é um pouco estranho, né gente? Vamos combinar. E se você gostou desse conteúdo, marca um amigo seu aqui embaixo, não esquece. Porque se você gosta do conteúdo que eu produzo, eu tenho certeza que ele também vai gostar. E lembrando, aqui não é conteúdo every other day, aqui é conteúdo every day, ok? See you tomorrow!